Jovem Conservador de Direita Podcast Doutor Salva Relações O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si? Bem que é pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Doutor Salva Relações. Como já sabem, este podcast agora é apoiado pela Coburns, a melhor marca de vinho do Porto, tipo, do mundo. E do Porto também, e de Gaia. Melhor marca de todas. Eles agora apoiam este episódio. É de Portugal também? De Portugal todo. Inclui tudo. E então, é melhor vinho. Dá para beber de tampinha, dá para beber no copo, dá se o Doutor quiser fazer, tipo, passarinho e despejar, tipo, como nos videoclipes. Regurgitar na sua boca? Tipo, como os rappers fazem nos videoclipes, pegam garrafas de champanhe e dão, assim, tipo, passarinhos aos outros. Ai, o passarinho é regurgitar, é com a boca. Era mesmo com a boca. Não façam isso. Mas dá também. Dá? Dá também. Mas acho que estraga o Coburns, se vier aquele trava saliva alheia, estraga um bocado. Ok. Mas é possível. Podem fazer, tipo, passarinho. É melhor vinho de todos. Como eles apoiam este podcast, a melhor pergunta, cada episódio, será premiada com uma garrafa ou uma visita às caves. Portanto, o autor da pergunta será contactado e poderá escolher um destes prémios. Se quiserem participar em próximas edições, enviem a vossa dúvida para jovemconservadordireita.gmail.com O doutor salva relações no assunto. Nós respondemos. Habilitam só uma garrafa de vinho e o doutor responde à vossa pergunta. Acho que isso é o mais importante. É isso. O prémio é fixe, mas o facto de terem uma resposta de uma pessoa sábia na área do amor e das relações vale muito mais do que isso. É isso. Depois, o que podemos fazer no final é, vamos a votações. O senhor vota na pergunta que mais gostou e eu também voto. A sua pergunta vale meio e a minha vale dez. Está bem? Para equilibrar. Eu não vou votar na caixa melhor, vou votar naquela que eu acho que o doutor vai achar melhor. Ok. É isso. E se adivinhar cresce na minha consideração. Então, vamos ao primeiro. Vamos. Dizemos nomes. Não. Não? É anónimo. Porque são coisas pessoais das pessoas. Ok. É coisas de amor. A não ser que a pessoa diga explicitamente no e-mail que quer que o nome seja revelado. Não vamos dizer. Por defeito, vamos preservar o anonimato. Ok. Então, eu vou ler este. Porque este é um pouco longo e o senhor demora muito. Posso? Sim. Olá, doutor. Todos os dias acordo de manhã bem cedo, cansado mas ansioso por voltar a olhar para a minha viatura. Penso. Há necessidade de sentir isto todos os dias, dormir afastado do meu carro? O meu Alfa Romeo Julieta, que me leva onde eu quero, onde eu sonho, desespero e masturbo? Prossigo. A ansiedade é tanta de chegar à garagem que nem lavo os dentes. São sete da manhã e não está ninguém no piso menos um. Posso apreciar a minha viatura à vontade. Olhar para aquela ponteira de escape é para mim como olhar para o traseiro de uma senhora. Faço-lhe carícias nos faróis, abro e fecho as portas três ou quatro vezes, roço-me no guarda-lamas, as RPMs vão à redline, abraço o volante e ela buzina. Enfim, podia entrar aqui em mais pronós com os pistões, airbags e a vareta de óleo, mas não vale a pena. Mete a chave na ignição e rodo. Ela liga. Volta à traseira e a ponteira está a pingar. Mete-lhe a primeira. Fazemos o amor, como tantas outras vezes. E, como sempre, sinto-me usado e ela é um carro novo. Sinto que não há reciprocidade na relação. A comunicação nunca foi boa. Sinto que apenas está comigo porque lhe enche sempre o depósito. Pelo menos nunca foi tão boa como a minha antiga relação com a Júlia. Alfa Romeo Júlia. Essa sim comunicava comigo. Ouvíamos M80 juntos, dia fora. Tínhamos uma relação verdadeira. Mas o amor não era tão intenso. Infelizmente, tive de a vender por essa razão. Tinha muita rodagem e aquelas curvas já não me atraíam. Por vezes, sinto-me arrependido e sinto-te saudades dela. E isso faz-me sentir mal pela Julieta. Por essa razão, pergunto ao doutor, de que forma poderei melhorar a minha relação barra comunicação com a Julieta? Esta pessoa, que é um senhor. Sim, acho que já tínhamos percebido. Já. Mandou uma foto a lamber o para-choques da Julieta. Sim, ele diz que prefere um, como prémio, um jerry-can de litro, de gasolina premium, uma visita às cabas de M. Coutinho ao Fórmula e Vila Real. Não temos esses prémios disponíveis. Não. Mas, que isto não é disco por pedidos em termos de prémios. Sim, não é. Olha, oferecemos uma garrafa com o bônus. Ah, não, queremos antes uma pizanga mono. Sim. Quanto muito, se ganhasse, podia vender no OLX e juntar dinheiro para fazer isto. Eu acho que, eu levanto aqui a questão dos carros sexuais, daqueles senhores que gostam muito dos seus veículos motorizados e que passam as sábados a dar-lhes banhos de espuma e a massajá-los. Sim. É isso que fazem as pessoas. E estamos na altura das pessoas que gostam muito de carros, não é? Porque saiu o novo filme da Velocidade Furiosa. Pois, que é um tipo de pornografia para estas pessoas. É. Carros a acelerar, carros a baterem uns contra os outros, carros a fazerem cenas. Sim. E mesmo o filme Carros, da Pixar, também. É os dois. O Velocidade Furiosa e o filme Carros. Eu acho, eu gostei muito deste trecho de literatura erótica do senhor com o seu Alfa Romeu, Julieta. Mas sabe o que? Eu senti que mais do que a pergunta, o mais importante parece-me que foi este senhor colocar cá para fora aquilo que sentia, não é? Sim, acho que... Mas ele sente que o amor dele não é correspondido. É. Eu acho que é verdade e acho que, infelizmente, ainda é possível que com a inteligência artificial os carros começam a vir equipados, tipo o Dr. Kit, do Dr. Michael Knight, e começam-lhes próprios a ser recíprocos na relação, por exemplo, da mesma forma que ele leva um carro à inspeção, tipo o carro levar a pessoa à inspeção. Sim. Tipo levar a uma clínica, ver se está tudo bem com ela. Pois. Mas para já temos, percebemos, respeitamos todo o tipo de fetiche neste programa, desde que não interfiram com a relação tradicional e o casamento. De certo, tudo o que permita às pessoas manterem-se na sua relação tradicional, tudo bem. Neste caso, melhorar a relação-comunicação, é assim, eu acho que há coisas aqui que são sobrevalorizadas, que é a comunicação. Ah, o casal não está a funcionar é porque comunica pouco. Não. Quando falam da questão da comunicação é porque o senhor dessa relação não tem muito sucesso e a única forma que tem para melhorar a relação é falar, porque não tem coisas para dar. A sério. E neste caso, este doutor, a única coisa que eu acho que deveria fazer é deva paparicar a doutora Julieta. Eu não sei se ele já lhe meteu um alerón ou se já lhe meteu uma ponteira silenciosa ou uma daquelas para fazer mais barulho. Uns pneus bons. Uns pneus bons. Uns lugotanos. Muitos pneus. Sim. Que esse é vermelho mesmo à volta. Eu deixo aqui um ponto que eu gostava que ele esclarecesse melhor, que ele diz que não vai, nem sequer vai falar. Ele nem sequer vai falar da vareta de óleo. Eu não sei. Eu não sei o que é. Eu não sei se a vareta de óleo é um ponteiroz nos Alfa Romeus. É porque é para ver se está úmido. Se a vareta tiver úmida até um determinado ponto é porque está boa. Ok. Para continuar a conduzir. O que é que eu acho que ele podia fazer? Ele falou do Kita há pouco. Eu acho que este senhor devia levar a doutora Julieta para um motel de carros. Normalmente os carros ficam estacionados dentro de um motel, mas ficam ali sozinhos. E alguns, se calhar, quando começam a ouvir os sons daquilo que se passa nos motéis, devem ficar. Também queria. E eu acho que devia haver um motel de carros que era um caminhão de tiro numa autoestrada como por onde entrava o doutor Kita. Sim. E é onde ele podia, então, fazer, levar para um daqueles caminhões de tiro de 5 estrelas, aonde pendurava a doutora Julieta nos elásticos, para poder fazer aquela posição da cadeirinha. Podia também massajá-la com incensos de castrol. sei lá, dar-lhe uma massagem para lhe alisar o cabedal dos bancos. Percebe? Assim. Ele podia fazer uma volta romântica na A1. Sim. Sempre acima do limite de velocidade. E até lhe acenderei todas as luzes do painel. Que é para mostrar quem manda. Porque senão ela dá o coma de querido, não é? Pois é isso. Ela começa a acender as luzes e ela é ignorar as necessidades dela. Sim, sim, sim. Mesmo para domar o carro. Nós aqui já falámos muito da questão de lidar com senhoras da mesma forma que lidamos com cavalos selvagens. Ah, certo. Quebrar-lhes a vontade. Certo. Tem de fazer o mesmo com o carro. Por exemplo, meter-lhe gás óleo quando ela é a gasolina. Por exemplo, fazer essas coisas. Tipo, aí o óleo está baixo, não importa, vou andar mais 5 quilómetros. Sim, é isso. Aí é preciso gasolina. Hoje não apetece. Ainda não é quando chegar ao final do mês e eu receber. Eu tenho cogumelos a nascer no banco porque deixei um latte da Starbucks aberto aqui. Vou virá-lo para cima do banco. Porque ela tem de perceber que você é que manda e que em último caso o nome no título de propriedade é o seu. É. Pode levá-la para a sucata. Portanto, ela tem de se submeter a si. O senhor é o proprietário do veículo. A ideia aqui não é o senhor esforçar-se para melhorar o que quer que seja. É o senhor destruir a autoestima do seu carro de modo a que o seu veículo, ou neste caso a sua veícula, o valorize. Ou pelo menos que faça tudo para não o perder. E que comece, por exemplo, quando vê um carro bom parar ao lado e ficar a admirá-la, que é para ela também sentir ciúmes e querer esforçar-se. Sim, sim. Isto partindo do princípio que os carros têm vida própria. Sim. Que é claramente algo que este senhor acredita. E depois, uma das coisas que têm também é, se quiserem termos comunicação, é dizer muitas vezes, ui, esta manete está velha. Tenho de trocar por outra. Já pensou em meter, por exemplo, os airbags são demasiado pequeninos os seus. Vou meter uns copa de duplo, triplo D. De airbags. Ou então, durante algum mês, só a levar a passear aos domingos. Durante o resto da semana, andar de transportes públicos. Sim. E ando só aos domingos, que é para ela dizer, ui, eu sou aquele carro amante. É o carro amante, ou então aluga um carro e estaciona à frente, que é o carro de andar todos os dias. E para fazer ciúmes. No fundo, os carros são com mais pessoas. É isso mesmo. Vamos avançar, então. Outra questão. Bom dia, doutor. Bom dia, estagiário. Nos últimos tempos, sinto que o estagiário não está a dar tudo. Pergunto-me se o doutor podia pensar na possibilidade de remunerar o tirocínio do senhor estagiário, obviamente com o apoio do IFP. Naturalmente, previamente, teria que ser combinada uma rachadinha. O doutor opor-se-á uma possibilidade destas. Bom dia. Então, mas é que é que isto é relações? É salvar uma relação que é laboral? O senhor não está a ser produtivo e eu tenho de salvar a sua relação laboral comigo, é isso? Não fui eu que escrevi esta pergunta. Não percebi nada, é isso? É uma pessoa que quer que eu seja pago, através do IFP. E também, o que é que isto ia melhorar a sua produtividade? Quanto muito ia piorar. Acho que o senhor é que devia responder a isto. Ora, diga lá. Eu acho que eu, nesta fase da minha carreira, eu um dia quero, vou ter retorno e vou atingir o meu primeiro milhão em breve. Mas nesta fase da minha carreira, eu acho que receber por aquilo que eu faço seria contraproducente para o meu desenvolvimento. Eu assim dou mais valor, esforço-me mais, porque eu sou como um cavalo que preciso daquela cenourinha. Sim. e sinto que se me dessem a cenourinha, eu ia acomodar-me. O senhor é licenciado? Sou. Em quê? Agora não me lembro. Pronto. Portanto, deixe-me pensar. Deixe-me ir aqui à legislação. Ou então isto do IAS. O senhor aqui é nível 5 ou nível 7. O senhor ia ganhar 600 euros por mês ou 700. Portanto, em que é que isso ia motivar? Mas o senhor sugere aqui uma rachadinha, ou seja, eu devolvia-lhe parte do salário por baixo da mesa para a empresa não ter tantos custos. Ah, podia ser, que às vezes eu preciso de trocas para o café. Ou seja, basicamente não lhe custava nada ao doutor, eu só recebia a parte do IFP e devolvia ao doutor a parte do doutor. Mas isso não o ia motivar nada porque ia achar, recebe zero. Isso é o mal de muitas pessoas que começam a trabalhar, que é, começam a ganhar o ordenado mínimo e passaram do zero ao ordenado mínimo e acham que isso é muito. e ficam contentes com isso. E no fundo, aqui a ideia é o senhor ganhar zero para um dia ganhar o primeiro milhão e passa logo do zero ao milhão. Sim, não se faz. E isso é que é motivante uma pessoa pensar que é, durante muito tempo não ganhar nada, para depois poder ganhar muita coisa. Agora, ir ganhando o ordenado mínimo é, muitas vezes, as pessoas ambientarem-se a uma coisa cómoda e aí não ia ganhar nada. Portanto, em relação... E isso foge do tema do podcast. E em relação a esta relação laboral, acho que está tudo bem. Sim. Esta questão foi desclassificada. Ok. Então vamos a outra. Quer que eu leia? Caro doutor... Estagiário. A questão que trago para o doutor salva-relações tem a ver com casais sem filhos. Enfim. Em primeiro lugar, já sei que é pecado, muito bem, e que nem deveria existir, mas enquanto não se aprovam leis que tornem obrigatório para todas as esposas terem bebés, de um marido evidentemente heterossexual, não vejo que esta seja uma condição obrigatória, o que é que o doutor aconselha aos casais sem filhos a mostrar quando trocam mensagens com alguém com quem não falam há vários anos? Como podem estes demonstrar o seu mérito e sucesso, se é que estes existem, sem fotos de crianças para mostrar? Encarecidamente, uma doutora preocupada com a sua tia. É um problema esse, porque uma pessoa que está numa relação e que não tem filhos não está a ter outputs que mostrem ao mundo exterior que aquela relação tem sucesso. Até se um casal que não tenha filhos, o que está a dizer ao mundo é que nós nem sexo fazemos. E não só. Ou pior do que isso, fazemos sexo, mas protegido. Eu já vi isto acontecer no Country Club, de um casal que estava junto já há uma eternidade, há cerca de um ano e meio, e ainda não tinham filhos. E sempre que o senhor entrava no Country Club, estava sempre a dar BG's. Que é para... Percebe? Sabe qual é que é a mensagem subliminar? Começava... Ah, 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 sem lé. Que é a ideia que ele foi castrado e não tem testículos para produzir esperma para explipa dentro da sua esposa. E toda a gente falava com ele em falsete mesmo. Olá doutor, então hoje o que é que vai ser? Vai ser uma alface? Vou dizer, o senhor anda sempre com o telemóvel no bolso e se mata e os espermatozoites todos. Exatamente. Sim, toda a gente muito preocupada com ele. Sim. O senhor da última vez que foi àquelas férias no mato cortou os testículos com uma motosserra? Sim. Essa virilidade não... Não. Não, é verdade. É obrigatório isso. O que eu faço com pessoas que eu não vejo há muito tempo e que eu quero que elas pensem que eu estou bem na vida, até para as inspirar, eu faço a mesma coisa que faço com... Olha, está a ver a minha casa, vou ao Google Images, moro nesta mansão e tipo, faço a minha montagem, procuro, happy couple with baby, meto a minha cara no homem, vai lá. E as pessoas dizem, é porque é que isso ainda está com a marca d'água da Shutterstock? E eu digo, somos tão famosos que a Shutterstock comprou direito às nossas imagens de sucesso. O senhor passou a ser um modelo? Sim. Ok. Eu estou num banco de imagens como casal de sucesso feliz. Eu tenho uma explicação mais científica para isto, que é, uma das formas de motivar estas pessoas é mostrar-lhes fotos de mamas de senhoras. Que é assim, está cientificamente provado que os homens gostam de mamas de senhoras. Seios. E então, não sei se sabe, mas quando as senhoras estão grávidas, os seus seios incham. E então o que eu acho, e eu tenho isto muito... É um banco de mamar dos pobres, não é? É, é o silicone dos pobres, mas, atenção, pode ser uma coisa até interessante para dar ideias à senhora do que fazer quando tiver a criança. Essa que é a primeira coisa que deve fazer é, e para um retiro, meter silicone. E aqui, a ideia de estar a ver estas fotos, eu mostro estas fotos muitas vezes, que é o antes e depois. Em que muitas vezes meto esta, a primeira até era uma tábua de um carvalho, e depois meto a coisa bem torneada. E uma forma de inspirar as pessoas, sobretudo os senhores, a ejacularem dentro da senhora, e a esconderem-lhe a pila, e não sei o quê, e a reventarem o seu preservativo, e essas coisas todas, é eles inspirarem-se com seios de senhoras avantajados. Acho que rasgar o preservativo, acho que isso é... acho que é crime até. O quê? Rasgar o preservativo, estar, tipo, sem a pessoa contar. Mas é, no fundo... O senhor não gosta de surpresas. Sim, é uma surpresa que pode originar um novo ser humano. Lá está. É, ai, nunca me dás nada, nunca me dás nada, pronto, pega lá um ser humano para tu o cuidares durante 30 anos. Sabe qual é que é o chocolate mais bem sucedido no mundo inteiro? É o Kinder Surpresa. Porquê que não o podemos aplicar, as grandes invenções, no mundo da chocolataria, ao mundo da sexualidade? E sobretudo é excelente, porque renova as gerações. Sim. E é uma boa política de natalidade. Acho que o próprio doutor Marcelo, aqui há uns tempos, estava preocupado com isso. Acho que ele pode começar a recomendar, olha, reventem preservativos. Sim. Surpreendam as senhoras. É como aquelas pessoas que usam luvas, sim, com os dedos cortados. É a mesma ideia, mas para preservativos. Reventem preservativos, comam-lhes as pílulas todas. Sim. Todas. Comam os senhores a pílula. Os senhores a isso. Exatamente. Comam isso tudo, como se fossem mártis. Não achei que isso pode... Será que tem efeitos nos espermatozoides, na produção de sêmen, comer as pílulas todas? Não sei, se calhar são os senhores é que ficam com seios. Pois. Pode acontecer. Sim, ou se calhar geram um ser humano. Se calhar nunca ninguém fez isso. Por exemplo, eu acho que devia ser possível. Infelizmente, é preciso... Mas para isso tinha de ejacular para dentro de si próprio. Como é que eles faziam isso? Tentavam apontar à boca? Ou pelo nariz? Isso dá? Um tubinho. Ah. Um tubinho. Para o... Tive uma ligação direta, sim. Sim. Sabe aqueles tubos... Eu já vi pessoas nas bombas de gasolina, quando não conseguem... Quando querem pôr a gasolina para dentro e vão buscar um jerrycan, têm de puxar com a boca. Esse tubinho, ligado do pênis ao ânus, se calhar geravam assim desde que tomassem uma caixa de pila. É. Mas isto nós estamos a fingir à pergunta da pessoa que nos colocou a pergunta. Eu já respondi a essa pergunta. É mostrar fotos de seios de senhoras. Do género antes e depois. E toda a gente vai gostar do depois. Não, mas ela quer saber como é que se mostra o sucesso se não há filhos. Eu digo que é mentir. É? Não podem assumir o seu fracasso de vida e dizer que os seus géneros não passaram por uma geração nova. Têm de mentir ou então, vai estar, produzir filhos e aí é que vêm as soluções. Ah. Mas se eles querem... Podem dizer também uma... Então... E eles falam... Ah, ok. Têm fotos, mas eu nunca as vi ao vivo. Uma forma de dizer é que eles entraram diretamente no infantário da Católica Business School e estão destes três meses, vão lá aprender a andar. Antes de aprenderem a andar, já abriram uma startup. E vão fazer aquilo como colégio interno até aos 50 anos. É. E então só têm de deixar de se dar com amigos e começar a mandar fotografias dos filhos. Hoje em dia, com inteligência artificial, há todo o mundo de possibilidades que se abrem. Podem criar um... Um tamagotchi virtual, que é o vosso filho. Até podem criar 10. Sim. Isso é uma demonstração de sucesso. Quanto mais filhos tiverem, melhor. Sim, sim. Porque é da mesma forma que as empresas... O indicador de sucesso para uma empresa é o lucro que dá aos seus acionistas. Por uma relação é o número de filhos. Ok. E às vezes custa admitir que uma pessoa é fracassada. É. Doutor, acho que é a altura de selecionarmos o vencedor. Qual é que é para ser o vencedor? Na minha opinião, o vencedor de hoje é o senhor do carro. O senhor que ama o seu veículo. Uhum. E eu posso dar o meu critério. Qual é? Que é... Esforçou-se muito para nos contar uma história que nos estimulasse. E que estimulasse outras pessoas com o mesmo fetiche dele. É verdade. E acho que essas... Não estamos aqui para fazer kink shaming. Pelo contrário. Estamos aqui para fazer kink endorsement. É, uprising. Portanto, se tiver... Descrevam bem os vossos fetiches. Uhum. Que é para... Sim. E obrigado pela foto dele a lamber o para-choques. Sim. Vai receber um e-mail a dizer que venceu. E que venceu. E pode escolher, então, ou uma visita às caves do vinho do Porto de Coburns. Ou uma garrafa de vinho do Porto de Coburns. Só para dizer, para futuros participantes, que os onodos escrevem-me, eles estão grandes. Mas... É. Se calhar nós estamos ao dar o prémio a este senhor, estamos a encorajar isso. Não, não estamos. Mas... Quando mais curtos, melhor. Sim, mas... Exceto este. Não, este merece o prémio. É. Então, está? Está. Até daqui a quinze anos. O doutor salva relações. Tchau. 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 Tchau.